Salve, salve, heróis, Dom Leon, mais uma vez, canal King, e dessa vez, galera, vou trazer aqui pra vocês, eu deveria começar o vídeo gravando o meu chaser já direto, né, mas estou upando aqui o sábio, fui tomar um banho, acabei a laje agora há pouco, tomei um banho e vou gravar aqui pra vocês, e aí quando eu volto do banho, o sábio dropou a carta fora. Tudo bem, eu não estou com corrente nele, eu não tenho corrente nele, mas dropei uma carta fora, tô satisfeito, já dropei uma carta com ele, não é uma honra senhora a carta, mas já dá um trocadinho aí, né, o bicho tá farmando o que é uma beleza, mano, ele faz dinheiro muito de boa também, né, mano, eu não sei que diabos tem que esse bicho tá fazendo muito dinheiro. Foi isso, ele já tá com 500k, mano, eu acho que é por conta do, das mochilinhas lá dele também, é, das bags, o tanto de dinheiro que dá, eu não gasto dinheiro com ele mesmo, né, então, mas eu ainda não comecei a estudar ele não, tá, gente, Eu falei isso na live, eu falei isso na live, devo começar a estudar em breve a classe, pra trazer pra vocês. Mas, bora para o que interessa no vídeo. Bem, aqueles três pontos azuis, pontos de exclamações azuis, eram realmente as quests que vão dar o cristal de obsidian pra o breakthrough a partir do job 40 da classe 3. Então, é ali mesmo. O primeiro nível, pra você expandir, precisa de 500 pontos. O segundo, 900 pontos. E, assim, vai subindo. Até o 60, né, o primeiro que eu digo é o 41, 500 pontos, o 42, 900 pontos. O 60, são 24,4k de pontos. Somando todos os níveis, dá 180k e 100 pontos, eu acho. Então, 180k. Aquelas quests diárias, cada uma dá 500. E aí, vocês vão poder juntar 1.500 por dia. Tirando os World Boys e o MVP do 100, do Rodas Valkyries e do nível 101 da Torre Sem Fim, da Endless Hours, né? Então, sem contar essas três coisas de boys aí, você só consegue ganhar pelas quests. E se você for fazer pelas quests, vai dar aí 120 dias. Sim, vai demorar para um cacete. Só que, tipo, eu acho que 120 dias ainda é pouco. Pra você... Porque... Pra vocês pegarem esses jobs... Quem é daqueles apressadinhos e coisa e tal, vai pegar o job do 40 pro 41, por exemplo, em dois dias. Acho muito difícil alguém pegar em um dia. A não ser que tenha muita poção já guardada, desde então, já esteja com... O job 40 esteja com muita poção guardada. Aí, ok. Mas tem que ter muita poção guardada mesmo. Beleza. Aí, vem a... A outra situação. Vai precisar de dois dias os apressadinhos. Eu, no meu caso, eu vou precisar de quatro dias ou cinco dias. Quando eu chegar lá, quando tiver job 40 pra passar pro 41, vou precisar disso aí uns quatro ou cinco dias. Pra pegar o próximo job. O que vai rolar com esse próximo job? Pô, eu vou demorar cinco dias. Pô, se eu vou demorar cinco dias... Já deu tempo suficiente pra eu ter sete mil e quinhentos pontos aí. Então, tipo... Realmente, eu falo, 120 dias é muito tempo que demora pra você conseguir habilitar todos os pontos. Mas, como você libera um nível por vez... Eu acredito que realmente acaba sendo bem rentável você investir no... Só com as quests mesmo. Porque, tipo, você vai evoluir... E, tipo, você vai abrir os jobs com naturalidade. Com os pontos de quest. Então... Realmente, eu penso dessa forma. Mas, assim... Claro que se você puder fazer alguma coisa que vá auxiliar, né? Vá acelerar o seu processo... Melhor. Você vai ter alguma coisa que vai fazer você pegar mais rápido. Que você vai... Por exemplo, é... Quer dizer, você vai pegar os pontos mais rápidos. Que é, por exemplo... A... O World Boys, por exemplo. Que é só você participar... Que você já ganha alguns pontos. Tá valendo. Já... E já... Acelerou um pouco o seu processo. Então, essa é a situação. Bem... Se vocês olharem aqui... Minha Obsidian já tem 1500 pontos. Cadê a minha Obsidian agora? Tá aqui, ó. Minha Obsidian já tem 1500 pontos. Que foram do dia de ontem. Quando eu mostrei pra vocês que eu ia fazer as quests. Agora... Eu vou... Fazer... Vou iniciar as três quests aqui... Pra vocês verem... O que é pedido em cada uma... Uma delas, tá? E... Realmente... Eu fiz as três... E eu não me lembro ao certo quais são... Os três pedidos. Eu só sei que um... Não é aqui na Floresta da Neblina... Na Mist Forest. Ele tem que... Eu tenho que ir em Skellington... Pra... Pra fazer. Mas... Bora lá. São os três pedidos aqui, ó. Ué. Como assim? Um dos pedidos não era aqui embaixo? Eu jurava que era um pedido embaixo e dois aqui. Nessa região. Eu achava... Eu jurava que era esses dois... E o outro era aqui embaixo. Eu não me lembrava que era os três em cima, não. Beleza. Vamos lá. Corre. Falar com o NPC. Ih, são quest diferentes, mano. São quest diferentes, gente. Olha só. Ó, vou ter que... Matar... Scarecrow. É... Lá em Skellington. O que eu fiz ontem... Precisava de... Matar Ludi. Eu precisava matar Ludi. Interessante isso. Tem um bicho me seguindo, mano. Que inferno. Tem um bicho me seguindo. Sai de mim. Vamos ver o que esse aqui vai pedir. Ah, esse pediu 15 quilos. Esse aqui pediu... Esse era o que estava ontem. Me pediu coisas ontem. E esse aqui. Então, já são NPCs distintos. Eles aparecem de forma... Aleatória. A liberação deles. Interessante. Ó. É outro aqui que também... Não foi ontem, esse aqui também. Esse aqui tem que coletar fertilizante. Ah, esse aqui até que é mais de boa, né? A gente tem que coletar item. A gente só vai no negócio. Coleta item no chão e entrega pra ela. E aí a gente vai ter já os pontinhos. Então... Interessante. As quests não são... Não... Elas ficam só alternando. Falar que elas não são a mesma é sacanagem. Provavelmente são... Tipo, não vai ter dia suficiente pra que elas... Pra que elas sempre sejam distintas as combinações, né? Então... Em algum momento vai repetir as combinações. Vai repetir a combinação. Pelo menos eu acredito nisso. Vamos lá. Coletando as coisinhas. Pra coletar item. Vou coletar o fertilizante da Irdrasil. É foda, né, mano? Como assim? Fertilizante pra árvore da vida. Bagulho estranho, né? Caralho, mano. Vou ter que ir lá embaixo. Assim, outra coisa, galera. É... Só explicar aqui pra vocês. Esses... Pontinhos, assim... Eles são mini portais do mapa. Tem... Quatro aqui nesse mapa. Tem quatro no de cima também. E você pode clicar neles e telar pra esses pontos específicos. Por que que eu digo sobre telar? Você não vai conseguir usar asas de mosca enquanto não tiver com todos liberados. Você libera dentro da missão de tronco central de Nifrheim, tá? Então, assim... Enquanto você não tiver com todos esses mini portais liberados, você não consegue usar as asas de mosca no mapa. Então, você não consegue ter lá no mapa. Eles abrem a possibilidade de você usar o teleporte. E você pode... Depois que você libera todos eles, você pode utilizar o... A asa de mosca pra telar no mapa. Telar pelo mapa, né? Eu achei... Eu achei bem bizarro isso. Eu tava em Skelling, então... E eu clicando na asa de mosca... E eu tava... Por que que não tá indo? Por que que não tá indo? Por que que não tá indo? Aí, quando... Depois, quando eu completei... Eu já tava com três dos quatro portais de Skelling, então, aberto. Quando eu completei o último portal, né? O de Skelling, então, eu... Simplesmente... Fiquei sem querer numa asa de mosca e telei. Aí eu falei, ué... Quando eu queria essa geração, eu não queria que eu telei. Ele portasse. E agora que eu cliquei sem querer... Ele vai lá e me tela? Tá de sacanagem com a minha cara? Mas... Depois eu entendi... O que tinha rolado. Então... Fiquei nisso. É... Eu deveria completar as outras quests aqui. Cara, aqui... Ah, já sei que bicho que é esse. Tá, beleza. Mas... Não vou fazer isso agora, não. Não... Não vou brigar com... Com o assistente do Lobão, não. Ué, não era aqui que tava a Iguidrasil? Ah, não. A Iguidrasil é nesse aqui. Caralho, que inferno. É porque, assim, eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Sai de mim, vai. Sai de mim, sai. Sai de mim. Caralho. Que isso, mano? Eles... Tão me tirando do esconderijo? Sai de mim, pô. Me chato. Caralho. Que beleza, emulador. Travar, não. Quero mostrar uma outra coisa. Então, com esses pontos, a gente vai vir na Iguidrasil e falar com a Valkyria. E eu quero ver se ela já me libera possibilidade de expandir Job, mesmo sem eu tá Job 40. Eu tô Job 34, né? Ou 33. Alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Eu tô Job 33, quase 34. E aqui, ó. Pick Breakthrough. Depois que eu completei a quest, ela fez esse negócio aí, ó. Sobre a morte. Continue. E convertei, ó. Próximo nível, eu quero 500 dias. Eu tô com 2 mil. Convertei. E... Job. Oh! Sobe de dois em dois? Porque ela simplesmente subiu a minha capacidade em dois ali, que apareceu. Olha lá, ó. Subiu em dois a capacidade. Opa, opa, opa. Isso aqui tem alguma coisa estranha acontecendo. Ó. Pede agora que eu dê oitocentro. E aí eu vou dar os oitocentro aqui. Hum? Como aí? Como assim? Ah... Eu coletei zero? Eu não entendi essa mulher não, mano. Eu tava com 2 mil pontos e ela me zerou os pontos. Eu tava com 2 mil pontos e ela me zerou os pontos. Opa. Aí... Aí eu não gostei não, hein. Ô, Valkyrie. Tá de sacanagem com a minha cara? Se era 500 e 800, era pra ela comer 1.300, era pra eu estar com 700 ainda. Mas ela foi lá e me zerou. Ela simplesmente foi lá e me zerou. Foi bom também testar isso aqui e já descobrir. Quando eu completar a primeira missão, eu já vou lá e falo com ela. Só porque senão ela vai querer sacanear. Então, eu tô só de olho nessa mulher aí. Ela me comiu 2 mil pontos pra me dar 2 mil. Vezinho, hein. Puta de sacanagem. Bem. Então, é desse jeito, viram? Eu já expandi o job e eu não precisei, então, estar no... Job 40 pra fazer essa expansão. E agora eu já posso ir até o 42. Tá ligado? Então, é isso, galera. Eu vou partir nessa, ó. Rapidinho. Vou até usar uma das... Um dos portais aqui. Uma das lanternas. Ó. Quero ir pra SQL, então. Eu vou pra SQL, então. Oeste. Que eu tenho que matar. Não, calma aí. Eu não lembro agora o que eu tenho que matar. Ai, que beleza, mano. Eu não lembro o que eu tenho que matar. Ai, vamos lá. Vocês viram lá, ó. Eu teleportei aqui nessa região do outro mapa. Eu tenho que matar o Scarecrow. Ah, então eu teleportei no lugar certo. Então, e aí, a gente coleta os itens lá pedidos. E pronto. Finaliza a missão aqui, ó. Coletando os itens. Tô de boassa. E aí, a gente ganha lá a Express também. Certo? Bem, galera. Então, é isso. Espero que a informação sirva aí pra vocês. Valeu aí. Abraço a todos. E eu fui. Tchau. E aí, a gente ganha lá. 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 E aí, a gente ganha lá.